Meu Mundo Tudo em você é quem lança, lança mais e mais Só vou lhe contar um segredo Nada de mal nos alcança Mas tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Mas tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Então venha me dizer O que será Da minha vida Sem você Noite de frio Dia não há Um mundo estranho Segurar E aonde quer que você vá É lá que eu vou estar Amor esperto Tão bom te amar E tudo de lindo que eu faço Vem com você Vem feliz Você me abre seus braços É E a gente faz um país Você me abre seus braços E a gente faz um país Vem feliz 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 Obrigada